Na cicatriz do meu peito Tem manchas que não se apagam Recordando com saudade A minha vida passada Registrado na memória Um pedacinho da história Que não sobrou quase nada O casarão da fazenda Do tempo da escravidão A sagrada capelinha O templo de oração Hoje está abandonada Com as paredes rabiscadas De pedaços de carvão Eu vejo meu velho pai Na soleira do paiol Tirando palha e guardando No bolso do paletó Jogar milho pras galinhas Espantando as rolinhas Canta o galo carijó As batidas do monjolo Ecoando lá na mata Borbulhas de cachoeiras Transformando em cascatas Orgeios de passarinhos Protegendo os filhotinhos Quando o gavião Quando o gavião Ataca As talhas de um par de esporas Num lanchinho pendurado Num lanchinho pendurado O chapéu e a viola Companheios do passado Restou da minha família Algumas fotografias Pretas preto e branco Amareladas O carro de boi gemendo Na estrada empoerada O repique de um berrante Quando estourou a boiada Isto é minha raiz Deixando-me a cicatriz Vou pra última morada